Eu não quis acreditar que tamanho inferno existiria Mas de repente a humanidade parece sucumbir Batiras nos portões ecoam, pregúcios do temido dia O nosso velho pesadelo começa a ressurgir Todo aquele que o seu passado trai, é um inimigo que se deve eliminar Rostos e olhares que não pude perceber, sempre estiveram a nos enfrentar Para nos livrar mal o que mais queremos de entregar Vida e alma não importará perder, se tiver vontade sem querer perder Seu coração, seu coração, tudo e sempre com o coração O sangue que se derramou, agora mostre que não foi em vão Seu coração, seu coração, lute sempre com o coração Escreve o futuro adentro pra amar o que tem com as próprias mãos E se uma porta se fechar, outro caminho me recriar Mas se eu valer, com meu valor, barreiras posso derrubar Seu limite vou superar E não importar E não importar